Agora vamos para o look de turbante número 3. Este é mais um look que eu adoro fazer sempre, também muito simples de fazer. Deixa eu mostrar para vocês, espero que vocês estejam a gostar desses looks de turbante. Mandei todo o cabelo para trás, vou fazer um ponytail completo. A mesma maneira que eu divido a capulana sempre, do meio, para deixar mais comprimento. Neste caso eu vou usar esta minha capulana azul. E em vez de começar a fazer o look por frente, vou começar mais uma vez por trás. Ok pessoal? Começo por trás e vou dar um nó em frente. Este lado aqui, se vocês quiserem podem fazer duas vezes o nó, mas eu prefiro só uma. Organizar a capulana assim, puxo o resto da capulana que está aqui, tentar puxar a capulana também para ficar bem ligada à nuca, mesmo por baixo. Esta primeira parte que ficou aqui em cima, vou dobrando e levo para trás, para tapar a parte de cima e meto por dentro da capulana. Para tapar aqui, a primeira parte, a segunda parte, abro assim, abro a capulana e faço este para trás. A mesma técnica, meto o mesmo dentro, ok? Aí já vai tapar e não precisa se ver nada. Depois vou só organizando aqui em frente, como eu quero. E agora, a parte do ponytail, tiro. E como eu gosto de fazer sempre, o cabelo um bocadinho para frente. Se vocês quiserem, podem pôr o cabelo dos dois lados, assim, ou só de um lado. Então, como vocês podem ver, o look número 3 do turbante, pronto, aqui. Muito fácil de fazer o meu terceiro turbante favorito. Até agora, só são turbantes com capulana, mas eu gosto de fazer mais turbantes com capulana, porque tem mais volume e deixa mesmo aquele volume de queen, de diva africana, que eu gosto, que eu adoro fazer sempre. Então, este é o terceiro, muito simples de fazer, que dá já uma beleza diferente com a capulana. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou este terceiro look de turbante. Legendas por TIAGO ANDERSON